Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos falar hoje na nossa aula de história, aula número 5, sobre os governadores gerais. Quem eram essas pessoas? Por que vieram para cá? E qual o objetivo da metrópole, da coroa portuguesa, em mandá-los governar aqui as regiões, logo no início da colonização? Qual o fator importante, o que eles fizeram e por que são tão importantes para a história do Brasil? Vamos lá. O governo geral. As capitanias não deram certo. O rei de Portugal decidiu criar uma nova forma de governo e em 1548 criou o governo geral. A sede do governo geral foi instalada na Bahia de Todos os Santos, né? Então, temos aí o governo geral. O rei vai decidir criar uma nova forma de governo. Por quê? Uma nova forma de administrar. Então, ele vai administrar, ele vai, o governador geral vai dar todas as informações ao rei de Portugal sobre o que está acontecendo na colônia. Então, tem três principais objetivos que a gente pode perceber aí. Centralizar o poder na colônia, ou seja, eu tenho uma pessoa responsável, não várias como tiveram nas capitanias, né? Então, eu tenho um responsável por tudo, por essa administração, fiscalizar as grandes faixas de terra, se os donatários estão fazendo o que tem que fazer, se eles estão coletando os tributos para serem enviados à coroa portuguesa, tá? Combater o contrabando estrangeiro. E quando ele fala em combater o contrabando estrangeiro, evitar com que franceses, holandeses, ingleses cheguem aqui, e os espanhóis também cheguem aqui e influenciem e possam roubar alguma coisa, matéria-prima ou pedras preciosas daqui da colônia, tá? E para evitar também com que eles se instalem aqui e tomem posse da terra, tá? Então, esses eram os objetivos do rei de Portugal em colocar o governo geral. E aí a gente vai conhecer quais são os governadores gerais. Tivemos três principais governadores gerais. Primeiro foi Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral, que chegou em 1549, fundando a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. E com ele vieram um ouvido-mó, que cuidava da justiça, que representava o Estado, a coroa portuguesa, um provedor-mó, que cuidava do dinheiro, um capitão-mó, que cuidava da defesa do litoral, ou seja, era o comandante responsável pela defesa do litoral brasileiro contra possíveis invasões estrangeiras, tá? E, importante, os jesuítas, que liderados pelo padre Manuel de Nóbrega, ele chegou aqui e o principal objetivo dos jesuítas eram, era converter os nativos, né? A religião cristã, tá? Então, esses são, tipo, as camadas da administração portuguesa no governo geral. Então, Tomé de Souza era o representante, era o governador da colônia, tá? O primeiro governador. Então, tá aí o Tomé de Souza, o primeiro governador geral. Ele ficou como governador geral de 1549 a 1553. Ele iniciou a catequese indígena, né? Com a ajuda dos jesuítas e influenciada pelo padre Manuel de Nóbrega e também foi o responsável por incentivar as entradas. O que eram as entradas? Eram expedições de captura de índios. Tiravam os índios da tribo dele e enviava para os aldeamentos, para as aldeias construídas, criadas pelos jesuítas, para poder catequizar. Catequizando, eu vou explorar aquele indígena, tá? Influenciou também na agricultura e na pecuária do Brasil. Então, Tomé, de 1549 a 1553, ele iniciou catequese, ele praticou as entradas, que é a busca dos indígenas, captura dos indígenas, e também influenciou a agricultura pecuária no Brasil, tá? Então, ele foi muito importante para esse início da colonização do Brasil, os primeiros 50 anos da colonização do Brasil. E aí, vem o segundo governador geral, que é o Duarte da Costa. Ele chega ao Brasil em 1553, trazendo seu filho Dom Álvaro da Costa e alguns jesuítas. Entre eles, o padre José de Anchieta, muito conhecido, que vai converter bastante indígenas. Teve dificuldades com a agricultura e a pecuária, e isso já é um ponto negativo para ele com relação à coroa portuguesa. A coroa portuguesa, ela queria que desse lucro aqui na colônia. E seu filho Dom Álvaro, para piorar, ele começou a escravizar indígenas, gerando conflito com o bispo local, tá? O bispo era Dom Pedro Fernandes, foi chamado pelo rei para dar explicações. O que que está acontecendo? Por que está tendo conflitos com o governador geral, com o filho do governador geral, tá? E aí, no caminho, o bispo foi convocado pela coroa portuguesa, pelo rei de Portugal. Quando Pedro Fernandes estava indo pelo litoral, naufragou o navio dele e ele foi devorado por índios antropófagos. Antropófago, ou seja, aquele que pratica a antropofagia. Então, os índios não comeram ele porque estavam com fome. E isso se chama canibalismo, mas o canibalismo é diferente do antropófago, do antropofagia. antropofagia é quando ele come um pedaço da pessoa ou aquela pessoa para adquirir o poder dela, tá? Eles achavam que eles comendo, eles iam adquirir a força, o poder, o pensamento, a mentalidade daquelas pessoas. Então, por isso que eles foram devorados por índios antropófagos, tá? Que praticavam antropofagia. Então, antropofagia é diferente de canibalismo. O canibalismo come para se alimentar por causa de fome. Antropófago, antropofagia é para poder adquirir o poder, a força daquela que eles achavam que tinham, né? Então, a gente tem aí Duarte da Costa, segundo governador-geral. Seu governo foi até 1558, quando voltou para Portugal. Mas antes, ainda tinha sofrido com a invasão dos franceses no Rio de Janeiro. Lembra que o principal objetivo do governo geral era não permitir a invasão de estrangeiros, né? Mas os franceses conseguiram invadir no governo do Duarte da Costa o Rio de Janeiro. Em 1555, sofreu também com os índios tamóios, né? Que os índios fundaram uma confederação dos tamóios contra os portugueses, contra essa escravidão dos indígenas. E no governo foi fundado pelos jesuítas o Colégio de São Paulo, dando origem à vila de São Paulo, depois à cidade de São Paulo. Então, o governo do Duarte da Costa teve vários problemas. O primeiro problema é a invasão dos franceses. Ele não consegue expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Depois, os índios se revoltam e montam uma confederação contra os portugueses. Então, foi um governo bastante complicado do Duarte da Costa. Depois, vem o Mendes Sá. O Mendes Sá, que ouve os conselhos do padre Emanuel da Nóbrega. O governador Mendes Sá, ele criou aldeias para ensinar os indígenas ofícios que poderiam ser úteis na colonização. Quando ele cria aldeias, ele cria com a ajuda do padre e dos jesuítas para poder, vamos dizer assim, converter os indígenas. E com a ajuda de tropas vindas de Portugal e dos indígenas cristianizados, já convertidos ao cristianismo, Mendes Sá conseguiu expulsar os invasores franceses do Rio de Janeiro. Mas eles não foram embora. Eles foram para outro lugar, para a Bahia, para o Nordeste. Ah, e também eles foram lá para outro lugar do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar, lá próximo ali. Só que em 1563, com a ajuda dos padres Manuel e Anchieta, conseguiram expulsar os franceses. Seu governo foi até o ano de 1572. Em 1563, para expulsar os franceses de ver da Bahia de Guanabara, foi auxiliado pelo seu sobrinho, Estácio de Sá. E, a 1º de março de 1565, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O nome verdadeiro da cidade do Rio de Janeiro é São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, Mendes Sá foi importante. Diferente do governo do Duarte da Costa, que não conseguiu expulsar os franceses, o Mendes Sá, auxiliado pelo Estácio de Sá, seu sobrinho, conseguiu expulsar os franceses. Então, essa foi a nossa aula sobre os governadores gerais. importantes. Então, estudem, releiam o capítulo do livro de vocês, sobre os governadores gerais. E até a próxima. E na próxima tem atividade. Então, não percam a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.